Olá, gente, vamos lá, gente, fazer a correção de ver de casa. A questão A, 987 vezes 12 é igual a 11.844. Espera aí, não, estou fazendo. B, 8. Ah, meu Deus. B, 1.243 vezes 32, pois? Agora, 39.333. Exatamente. A, C, 475 vezes 53 é igual a... 25.775. 25.775. Tá, sim, e aí? O quê? Cadê a conta? Eu fiz a folha, filha. É, eu não conheço. Tá, escrito aí, monte a conta. Não adianta você pegar calculador e fazer a conta e colocar. Cadê a folha? Cadê a folha das contas? Ô, tia, ô, tia, vamos lá ver. Ô, tia, vamos lá ver. Tá, escrito lá, monte as contas. Não, em uma pula eu tirei. Eu tirei monte a conta. Aqui eu vi. Não tava assim pra você, não. Nem adianta, tava assim. O quê? Deixa eu ver. Caralho, tá bem. Não, é isso. Ó, o que? Deixa eu ver, filha. É que ela viu o ano de cá. Cara, é de novo. Eu não tô noção, tia. A gente tá aqui. Eu já tirei, mas eu tô aqui. A gente tá aqui. Aqui só resolve as operações. Nem tá escrito que tava ali. Eu não tô noção, tia. 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 Ela tá noção, tia. Não, ela faz as coisas de acordo com o que ela quer, entendeu? É. Claro que é, Larinha. Claro que é, Lara. Vocês parecem que vocês estão enganadas. Não é esse homem, não. Alunos, como vocês, eu peguei vários. Eu acho que tá certo. Como que é, Lara? Não. E aí, quando ela chega na epidemia, ela fica fazendo uma epidemia, ela pode esquecer de comer, ela vai pegar o dedo e ela vai pegar o dedo e ela vai pegar o dedo. Gente, o lápis também não pode ficar jogando no chão agora não, porque é gente, que absurdo vamos lá, gente AD 1.502 vezes 25 57 590 50 1.886 dividido por 23 82 2.814 dividido por 14 201 786.474 menos 486.947 vai ser igual a 499.527 30 30 30 30 ela não consegue H 37.483 mais 96.836 mais 8.473 é igual a 42 420 492 921 922 10 421 922 922 10 142 922 922 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 13 12 13 13 Ah, deu, eu vou ter clareto para mim. Você corrigiu? Os dois de visão. Mas você tem que treinar mais assim. Não adianta ficar só espanhol na mão, não é não. Eu tenho que treinar, porque eu tenho que ser melhor. Tá, mas você sabe como é que se muda uma foto de visão, sabe? Eu tenho que cuidar de fazer dois números. Você já experimentou? Você já experimentou? Olha só. Ali está 23. Você já experimentou fazer uma tabada de 23? 23 vezes 1? 23. 23 vezes 2? Você nunca vai conseguir. É que você não tenta. Vocês gostam muito de obter a resposta pronta. Gente, matemática dá trabalho. Tem que parar para pensar. Tem que fazer a tabuada de 23, quando foi de 14, já que não fazia de cabeça, você faz uma tabuadinha assim, ó. 14 vezes 1. Você pensa assim, ó. 14 mais 14. Aí você bota aqui, ó. 14 vezes 3. 14 mais 14 é 28. 28 mais 14. Quanto que dá? Vai fazendo a tabuadinha, quando você for fazer a conta, está tudo ali. Redondinho. Aí vocês querem que a pessoa ajude para dar a resposta do que está ali. Não é assim. Na hora da prova não vai ter ninguém para ajudar. A gente tem matemática dá trabalho. A gente tem que parar, tem que raciocinar, tem que ter trabalho para fazer. Na hora da prova não vai ter e eu estava fazendo a dificuldade para chegar a minha tendência do trabalho. Mas eu fiz a ajuda da mamãe só nessa. Mas vocês, eu pensei. Eu fiz a tabuada, eu fiz a tabuada, eu peguei essa tabuada, eu passei, eu faço uma tabuadinha, uma folha, e eu tenho que fazer se ela é compreendente, se eu vou fazer fazer essas coisas. Aí saiu a tabuada, estou ansioso. Vocês sabem por que que dá aquele zero e meio no meio? Vocês sabem? Quando você desce mais de um número e esse número não é divisível, é menor do que aquele número, a gente coloca o zero. Mas a Tira explicou isso. Agora eu não expliquei? Eu já expliquei isso. Agora, galera, vamos pegar o caderno de história. gente, vamos silenciar, por favor? Tem muito lá fora. Eu posso perguntar a sua mão? Eu posso perguntar a sua mão? Eu vou perguntar a sua mão? Não. Eu vou perguntar a sua mão? Vamos lá, galera. Vou colocar o dever de história na tela. Não teremos dever de casa, vocês sabem, né? Não, nada de contar negócio agora. Agora o dever. Não, nada de contar negócio agora. 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 Gente! Não, nada de contar negócio agora. 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 Tchau, tchau. 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 Tem alguém na A ainda? Tem alguém na A ainda? Acelera aí, Lona. Você vai escrever uma frase? Não um texto não, uma frase. Ah, legal, uma frase de quatro linhas. Eu vou escrever uma frase com a expressão abaixo. Só se pegou no livro. Tem várias. A lei área deu liberdade aos escravos. Entendeu? Entendeu? Não é, mas a pessoa está lendo o negócio, está vendo o negócio e... É uma frase que as pessoas... Agora eu falo assim, dança aquela dancinha do tic-tac. Isso aí, todo mundo só fala o nome, já está fazendo. Olha o anjo. Agora, na aula de fazer TV, fica assim... Estou falando para vocês que a internet está derretendo o cérebro de vocês e vocês não estão acreditando. Guarde isso aí. Já falei para você que na aula eu não quero sair em cima da mesa. Boa tarde, Lohane. Aqui eu coloco a agenda aí. Tá, meu amor? Isso aí na tela é o dever de aula. Oi, filha. A gente chega? Você? Chega. Tia, o que está acontecendo? Oi, meu amor? Eu esqueci o número 1. O que é que tem o número 1? Não consegui ver. Olha só, a atividade que está na tela já um tempão. Eu não vou voltar ao número 1 para você copiar, não. Porque você está online e não está na aula. Então, você dá um espacinho, dá umas 4, 5 linhas e copia dele. Daqui a pouco eu te avalto ao número 1 para você copiar. E você fica na aula online e presente de verdade. Não é só colocar o seu negocinho aí e não entrar, não. Então, eu vou voltar ao número 1 para você copiar. E você fica na aula online e passear. E você vai voltar ao número 1 para você copiar. E aí, eu vou voltar ao número 1 para você copiar. E aí, eu vou voltar ao número 1 para você copiar. É assim da escravidão ou escravidão? Olha que escravidão! A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo com visão. E para o escravo com a visão. A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo grande. A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo grande. A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo grande. A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo grande. A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo grande. A visão deve ser um escravo grande, ou então é um escravo grande. Tem que fazer. 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 tem... Tem que fazer. tem que fazer. tem que fazer. tem que fazer. tem... tem que fazer. 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 tem... 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 tem que fazer. tem... 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 Tchau, tchau. 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 Pai, filha! Pai, filha! Pai! 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 Ô, filha, olha, deixa eu ficar mostrado aí. Você vai fazer o quê? Não! Tinha, deixa eu lhe mostrar. Olha, eu tô fazendo no caso, eu tô me inspirando nesse mota. Só que aqui eu vou fazer um monte de motos escorrendo atrás dele. E escorrendo? Gente, ela tá calando com quem? Mãe, fica escalando na conversa dos outros. Vai cair de bumbum, chão, que eu vou cortar a água sempre. Não, hein? Não, hein? Não é, dona? Não, não é, dona? Não, não é. Você quer fazer da unicara? Colar uma folhinha e faz uma... Ó. E aí, gente, né? Eu não quero fazer o que eu vou fazer aqui com ela. Eu vou fazer... Ah! Ah! Bice-versa ou frente-versa? Bice-versa ou frente-versa? Bice-versa? 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 Não, calma aí! Meu Deus! O que que são essas, gente? Nicolás, Bia, Bébora Agatha Maria Eduarda Elisa Sofia Rafael Nicole Nicolás Clara e Rodolff Rodolff Sara Cadê seu paderno? Brincadeira Quê? Todo dia isso? Você fez o dever de casa? Todo dia a mesma coisa, gente. Lara, vai sentar e fazer o dever com gentileza? Não fica quieta, ela falou do dever. Não fica quieta, ela falou do dever. Não fica quieta, ela falou do dever. Tchau, tchau. Ai ai ai... é engraçado é engraçado na conversa dos outros você tá, ó timindo, né pra fazer dever o que é o mundo da lua bora fazer dever bora, Rodolfo eu tô aqui, né eu tô aqui, né na hora de não fazer Canadian né de um papel Obrigada. 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 Não é para sair da aula, não, hein? Agatha, Ana Beatriz, Danilo. Danilo, cadê você? Danilo. 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 Débora. Elisa. Depois, Débora, eu não chamei, tá? Elisa. Clara. Leonardo. Oi. Sou Léo, Valeu Lolo, Manu, Maria Eduarda, Nicolai, Nicole, Pedro, Pedro, Rodolfo. Daniela, cadê você? Tem que ficar sempre removendo você para te escutar? Tinha de um problema aqui no mouse, então eu vou ligar. Mas nem no chat consegue falar? Não, eu acho que ele está um pouquinho sem bateria aqui no... Rafa, Rodolfo, Sara, Sofia e Uri. Show, meus amores. Agora não. Tem gente fazendo ainda? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá pra fazer o bebê? O bebê tem que fazer. Eu, hein? Ó, tem uma galera aí que não trouxe pasta ainda, hein? E eu não vou fazer aquela capinha bonita do mestre pessoal, não, hein? Porque além de não fazer pasta, eu também não vou usar o color set. Eu não vou ficar colando coisa... Color set? Aham, aquele bloco criativo se chama color set. Aí eu não tenho como fazer capinha em color set. Já comecei? Já comecei? Já comecei. Todo mundo. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Eu falei pra... Quer? Não, não sei. Não, não sei. Mas é avaliação. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Tudo a gente não faz de color set? Faz algum trabalhinho? Color set. Lembrancinha? Color set. Tudo color set. Não, não sei. Mas aqui é a sala da preta. Não, não sei. Olha... Olha... Não, aquela boca é a boca, não é sua. Não, não é da minha boca, ela é de boca, ela é de uma tralha, ela é de uma tralha. Meu nome é a sua facada, olha, você ficava com um avião do meu. Tia, não tem perdido de um passado de um chiquitito para você dar na escola. O primeiro modo onde eu ensinava a tia era chiquitito escuro. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? E aí 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 Gente, vamos fazer a correção logo? Eu quero mostrar a vocês a música que vai dançar. Meu amor, distanciamento. Mas ela veio falar também que você colou aqui na minha orelha. Aí ela achou que ia fazer. Olha só, isso daqui é porque ele bateu nele. Ai, tadinho. Ai, eu quero que ele faça o chato, não é nem que ele faça o chato. Aí foi a minha... Isso aqui atrás é o quê? É um... É um... Fala agora, criatura. Eu falo. Fala, Nicole. Fala, Nicole. Anda, Nicole. Que é pra gente fazer o correção que eu vou mostrar a música que a gente vai dançar. Foi não, tá, gente? Foi não, tá, gente? Foi não, tá, gente? Foi não, tá ali a dos pais? Ó, você... Vai, Agatha, vai. Que é uma galera que eu quero chamar. Que é a minha, a minha, a minha. Que é a minha, a minha, a minha. Eu tô aqui, não sei, eu não sei, eu não sei. Não, não sei. Eu não sei, quem é, a minha. Olha a Bé... Quando a Bé... Quando eu falo... Fala aqui,れinha, ela nem... Eu comecei a cantar a música da Moana. Que eu leio ao fim. oi 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 Não entendi, né? Não entendi, não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. 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 Leia, 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 Leia. Primeiro banco fundado, primeiro banco fundado, primeiro banco fundado pelo governo brasileiro. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. altinho, né? Ah, e a B da 2? Mas não, não é certo, não? Não! Ô, Lara, o que você me perguntou? Tia, tá certo? Não. Tá pedindo uma frase, não tá pedindo a definição. Aí você vai deixar o errado, por preguiça de fazer o certo? Ah, tá, eu não pedi uma definição. Não é definição, é uma frase. Isso, não é verdade. E não tem a pergunta? Não. Eu li, mas sim. Não, eu não. Lara, sabe qual seria o certo? Mandar o terceiro ano. Onde é que é? Mas não, a gente vai falar. Bom, a gente vai falar assim. Ó, ó. Vai, vai. Sim, a Bia falou. A Bia falou. A Bia falou. E a questão 4 é o quê? É, mesmo, lá. Peixão. É, mesmo? É. do tanto que ela foi sabe o que é? ela sai com o indito de passear legal, razão gente estou esperando a amiga terminar de copiar ali copiar está copiando está copiando, né Rodolfo? bora gente claro, eu vou te botiar acabou Rodolfo? deixa a porta para você, por favor olha, eu ia a galera com a minha chora eu ia a Pressage eu ia a Pressage ai, faz a porta para você eu ia a Pressage ela está vindo olha gente, eu estou me arrumando demais olha pessoal, a cabeça ele está à Pressage Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.